Eu encontrei erros assustadores dentro do Minecraft E tem 100% de chance de corromper o meu jogo Eu nunca vi isso daqui antes Primeira coisa que eu vou fazer é criar um mundo E eu venho aqui nessa opção de mais Nessa aba de experimentos E nela tem que estar ativando literalmente todas as funções E isso não é tão bom Até porque tem uma mensagem vermelha aqui em cima avisando Que pode dar alguma coisa de errado Mas eu não tô ligando pra isso, só vamos seguir O principal é ativar os comandos E esse mundo vai se chamar Tempo do Terror Isso porque a gente vai estar criando um mundo Que vai cumprir literalmente o tempo do Minecraft Tá, beleza, a gente saiu no local Que aparentemente até que é bom, vai É uma cidade bonita Olha, se liga só, tem uma vila aqui do lado Tem algumas ilhas aqui na frente Bom, vamos começar aqui com um novo comando Que tem nessa versão Que é o Tiki Rate 200 Eu vou colocar algum valor aleatório Nele a gente consegue basicamente Estar alterando a velocidade do Minecraft Então literalmente tudo aqui vai ficar rápido Principalmente os mobs A forma que eles se mexem Tá me incomodando um pouco É bem esquisito, eles fazem um barulho estranho E não é só isso Porque também o tempo fica mais rápido E agora com um simples comando Eu vou pegar um comando de bloco Bom, colocamos ele aqui no chão E eu mudo ele pra opção repetição Bom, ele vai ficar roxo desse jeito Mas até agora é tudo padrão Mas a minha ideia aqui é o seguinte Dentro de um comando de bloco A gente vai colocar esse comando Que vai ser Time Set 2100 E bom, eu já coloco aqui o outro bloco de comando E nele eu coloco Time Set 2100 Bom, que no caso esse comando Deixa o Minecraft de noite E já o outro vai deixar o Minecraft de dia Bom, agora eu pego aqui repetidores Tocha de redstone E a própria redstone E eu já vou começar com um bug dentro do Minecraft Coloco algumas redstones aqui do lado E agora eu coloco que é pra uma tocha rapidinho E bum, agora a gente tem aqui o gerador infinito Bom, agora eu puxo o sistema de redstone Até os comandes bloques E agora a gente vai ver a coisa bizarra acontecer Então colocamos de um lado E colocamos do outro E agora sim o meu Minecraft vai ficar de dia e de noite Cara, olha só que bizarra isso Aparece a lua e depois ela volta E um detalhe pela quantidade de comandos Que tá tendo ali no chat Cara, se eu escrever alguma coisa aqui Nossa, nem dá pra ver a mensagem direito Bom, mas é claro que esses comandos Ainda são poucos pra bugar o Minecraft Então por isso que eu vou tá duplicando Esse sistema aqui Então a gente passa algumas redstone pra cá E outras aqui também Cara, olha só os comandos Chegou uma hora que eles tão bugando Se eu escrever outra coisa aqui no chat Bom, dessa vez eu nem cheguei a ver realmente E olha só como o sistema tá maluco Agora que a gente duplicou E é claro que tá ficando de dia e de noite muito mais rápido Cara, isso é muito bizarro Uou, calma aí Surgiu um Creeper aqui Cara, o tempo que fica de noite é muito pequeno Mas pelo visto foi o suficiente pra surgir um Creeper Tá aí, um Creeper aqui tá bem bizarro Cara, ele tá literalmente parado me olhando Ele tá me cercando E pelo visto não é só um Creeper Mais dois Uhul, calma aí Tem mais mobs aqui na frente? Cara, isso é muito doido e bizarro Ao mesmo tempo que o mob surge Eles vão começar a pegar fogo Porque tá de dia Então é um sofrimento eterno Porque eles nascem e morrem Eu vou dar uma olhada aqui nessa vila Como a gente tá percebendo Que os mobs estão spawnando E se comportando de uma maneira muito diferente Eu quero ver se a mesma coisa tá acontecendo aqui com os villages Bom, é notório que a gente percebe Que realmente tem mobs que estão surgindo aqui também Mas eu quero ver os villages Tá, aqui tem um village que aparentemente ele tá normal Tá entrando na casa dele e saindo Uhul, calma aí Ele deitou e saiu Gente, vocês viram isso? Foi um bug muito louco Ó, ele tá entrando na casa dele de novo E deitou na cama e saiu Tenho certeza que esses villagers estão ficando malucos Uhul, calma aí Vocês viram isso? Cara, a cabeça dele começou a tremer Cara, essa é a coisa mais bizarra que eu tô vendo Ele vai de um lado pro outro Entra aqui, deita e... Agora ele ficou... Uou, uou, uou Tá, por alguns segundos ele ficou deitado de dia O mais bizarro é que os mobs estão surgindo dentro dessa vila E o Arugou ele simplesmente tá parado por ali Sem fazer nada Em vez de correr atrás dos mobs Ele só fica paralisado Pô, agora eu vou fazer uma maluquice Que vai ser aumentar novamente esses comandos E a partir de agora a gente vai ver o Minecraft Três vezes bugado mais Cara, olha só o que tá acontecendo com o mundo Tá, mas agora eu vou aumentar esse comando para dois mil Então bora ver qual é que é Uou, 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 uou Que isso? Gente, sério Mano, tá muito, mas muito bugado Uma coisa que nem dá pra ver o redstone funcionando Parece que ela tá sempre ligada E o dia e a noite Ahn... Bom, a gente sabe muito bem que ele tá bugadão Bom, eu vou voltar pro antigo e... Ué, ué, calma aí Não tá voltando Eu coloquei o comando Eu coloquei o comando pra voltar e não tá voltando Calma, calma Meu Minecraft não pode ficar assim Tá, calma Se eu baixar o comando pra 100 Tá, aparentemente nada mudou também Bom, aparentemente já tá funcionando Então o que eu vou fazer é aumentar ainda mais Dos dois lados a gente coloca os comand bloques E bem aqui atrás eu vou começar um novo sistema Tá, beleza Ativamos E agora sim partiu Tá ativando tudo Cara, olha só o comando do meu chat Estão vendo essas letras? Estão extremamente bugadas E eu quero ver Se eu escrever alguma coisa aqui Nossa, literalmente nem aparece Pra minha tela parar de piscar Eu vou colocar um comando Onde eu fico com visão noturna Bom, ainda dá pra perceber que o Minecraft tá muito bugado Mas eu vou voltar pra aquele comando Dois mil Sim Esse é o nosso Minecraft Que dá pra perceber que ao mesmo tempo tá de dia e de noite Tá, tem muitos mobs que saíram correndo por aqui Tem outros lá no fundo Alguns esqueletos estão, tipo, entrando e saindo da água Eles saem rapidinho e já voltam Bem bizarro, não é mesmo? Nossa, eu nem só tenho umas ovelhas Uou, uou, uou Calma aí Por que que essas ovelhas estão paradas? Cara, elas literalmente estão paradas Tipo, eu bato nelas Ué, calma Aqui tem duas ovelhas Gente, olha só o barulho que tá fazendo isso Nossa, é muito barulho de ovelha, cara Parece que tem mais de uma ovelha ali junto Que bizarro Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar uma bedrock Colocar bem aqui no centro Esse vai ser o local onde eu vou ficar parado durante algum tempo E aí é observar o que que acontece dentro do Minecraft Enquanto eu espero, vamos ver esse e-mail Que um de vocês me enviou O nome do e-mail se chama Me Ajuda Hurt O Thomas Araújo 2475 me enviou o que? Hurt, por favor, me ajuda Eu estava testando a nova versão do Minecraft Quando acidentalmente criei um monstro Como é? Ele criou um monstro? Como assim? Eu não sei o porquê, mas aquele mob novo chamado Breezy Sim, é da nova versão, eu conheço bem Se transformou em um Breezy de sangue Estou te mandando o muito, tá bom? Dá uma olhada Tá, eu acho que ele quis dizer um vídeo Até porque tem um arquivo de vídeo aqui E eu tenho que confessar que esse vídeo tem um nome bem esquisito Tá, beleza? Esse daqui é um vídeo e... Tá, ele tá ali com o Breezy E aparentemente ele usou algum comando pra frisar o mundo, né? Porque tá tudo parado Colocou flechas, poção de veneno Eu não quero entender o que ele tá querendo fazer Bom, ele falou que tava fazendo alguns testes Agora ele tá batendo ali no chão e... Uou, uou, calma aí Ele bateu no Breezy e ele ficou vermelho Até então isso é normal dentro do Minecraft Porque tá pausado Tá, agora ele tá usando um comando que é Tick Sprink 1 segundo Uou, calma aí Quebrou muita coisa? Tá, talvez ele já tenha quebrado esses blocos, né? Mas aí ele tá usando o comando de novo Ah, o Breezy ele tá tomando dano Isso dá pra gente perceber E tá bem normal, não é mesmo? Olha, ele tá batendo ali no Breezy E obviamente não dá quando os mobs estão congelados Mas agora ele tá colocando um novo comando Que em vez de um ele colocou 10 segundos Ah, o Breezy sumiu Mas eu tô entendendo qual que é a parte que ele tá de sangue Eu não tô entendendo isso Tá, beleza Ele pode tomar dano E ele bateu de novo Tá usando o comando repetido, repetido, repetido Ele realmente tá fazendo alguns testes Bom, agora de novo ele colocou veneno e flechas E colocou aquele comando Só que agora 10 segundos Em vez de um que ele usou no começo Será que isso daqui é uma espécie de pegadinha? Tá, beleza Ele usou o comando ali de novo Ele foi, morrou, calma aí A impressão minha Ele tá tipo mudando Cara, ele mudou de cor Ele tá tipo muito mais avermelhado Alaranjado, eu não sei Ele literalmente matou o mob Né, porque drogou a varalha de Blaze E tá totalmente vermelho Cara, que bizarro Muito bizarro mesmo Eu coloquei o mundo como Breezy de Sangue E bom, a primeira coisa que eu preciso tá fazendo É achando a nova estrutura do Minecraft E com um simples comando A gente literalmente Ué, calma aí Tá, pelo visto achei uma seed Que eu já tava no local Bom, a primeira coisa é colocar um Breezy aqui no chão E usar esse comando Tick Freeze E agora sim você pode perceber que o mundo tá paralisado Qualquer bloco que eu quebrar por aqui não vai tá dropando E dá pra gente fazer algumas bizarrices Como por exemplo isso daqui Bom, o primeiro teste que a gente viu no vídeo Foi basicamente ele colocando algumas coisas Deixa eu pegar aqui um arco e também veneno Tá, ele tá colocando aqui bastante veneno E também vou jogar algumas flechas Bom, já tá tudo posicionado Agora a gente coloca Tick Spring o segundo E com isso ele vai andar um segundo no tempo Que é o suficiente pra ele tomar um dano E é claro, ele ficou dessa cor Bom, até então tudo normal né A mesma coisa que a gente viu antes Tá, eu ainda não consigo dar dano nele Ou empurrar né Porque ele é um mob paralisado Enfim E assim como o vídeo Eu vou fazer isso de novo E também de novo Pela minha contagem foram quatro vezes Então é só mais uma E agora a gente coloca aqui o comando Pra colocar dez segundos E com isso ele parou aqui do lado Tá, beleza Mais uma vez E mais outra E agora como vocês podem perceber Ele voltou pra cor normal Bate nele Deixa eu liberar um espaço aqui E agora a gente faz a mesma coisa que fez antes Colocando algumas flechas aqui em volta E agora sim Em vez de um segundo Colocamos dez segundos Uou, uou, uou Calma aí Ele já tá na cor É, mas que bizarrice é essa Cara, é sério Olha o comparativo Lado a lado Desse Breeze pro outro Cara, por que que ele fica desse jeito? Ele tá com uma cor muito mais Avermelhada E quando a gente bate nele Por incrível que pareça O mob faz a mesma coisa Ele morre Tá, eu não sei vocês Mas isso é um pouco louco Mas eu ainda quero fazer mais testes Primeiro de tudo Colocamos aqui o Breeze Obviamente E eu vou repetir tudo de novo Mas em vez da gente tá matando ele Eu quero deixar vivo Então por isso a quantidade de veneno E também de flechas Vão ser bem reduzidos Vamos lá Tudo de novo Tá, o Breeze tá exatamente ali E agora quando eu colocar o comando de novo O Breeze finalmente muda de cor Bom, como eu não sei o que que pode tá acontecendo Eu vou tá pegando aqui algumas espadas E também armaduras Eu também vou pegar aqui algumas maçãs Já vou me equipar Tá bom, seria pegar algumas flechas também, né? E agora sim Colocamos esse comando E eu vou tá colocando no modo survival Uou, uou, uou Calma aí Ele já tá me atacando E cara, e pra isso é um mísseo? Isso não tá muito rápido Tipo assim, ele tá me atacando Muito, 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 muito rápido Que, cara Muito assustador Por que esse mob se transformar desse jeito? Cara, eu literalmente não consigo atacar ele A quantidade de vezes que ele tá jogando É muito bizarro Tá, calma aí Eu não tô conseguindo enxergar ele direito Então vamos tá colocando aqui o comando Pra frisar ele de novo Tá, beleza Coloca aqui o comando E paralisou Uou Por que aquilo não tá paralisado? Que, como assim? Cara, calma aí Não, tem que funcionar Deixa eu colocar aqui o comando de novo Tá, paralisou Ah, mano, parceiro Como assim? Deixa eu sair daqui Pra vocês darem uma olhada O Minecraft literalmente tá paralisado Com aquela mesma coisa Se eu colocar pra surgir uma ovelha Bom, é claro Ela vai ficar paralisada E tomou dano Do mesmo jeito que vai ficar o Breeze Só que agora Por incrível que pareça Se a gente voltar por aqui Breeze vai tá andando Bem ali no fundo Bem maluco Cara, mas por que? E como isso? Bom, realmente no survival Fica muito difícil De eu tá derrotando ele Mas aqui no criativo Nada acontece Só realmente é muito mais Muito bizarro Como assim, cara? Bom, finalmente agora A gente vai ver O que que aconteceu com esse mundo E cara, eu tenho que ser sincero Até agora não mudou nada Não, calma aí Mudou sim Tipo, mudou muito mesmo Cês tão reparando no céu Eles literalmente Não tão mais piscando Tipo, não tá ficando de dia Ou de noite Ué, agora começou a chover do nada Tá, deixa eu colocar um comando Pra tirar essa própria chuva Mas o mais estranho É que sim Os comandos estão aqui dentro Se liga só Aqui é pra ficar de dia E aqui é pra ficar de noite E o mais estranho de tudo É que Bom, tá funcionando Sim, tá funcionando Porque Bom, a gente tem muita coisa Aqui no chat Que eu não consigo nem mandar mensagem Então os comandos estão funcionando Qualquer uma coisa Que eu tô reparando Mas é que o céu Tá É, bem Pareto Tipo, vocês tão reparando Essas nuvens Ah, inclusive tem uma nuvem Que tem um formato de cruz Isso aí é impressão minha Cara, mas a nuvem Tá tipo, muito escura Como se Realmente tivesse Bugado legal E elas tão paradas Elas não tão se mexendo O que isso daqui Deixa muito Mas Muito mais bizarro Então tá A primeira mudança do Minecraft Foi simplesmente Bugar todas as nuvens Porque por onde eu ando Realmente as nuvens Estão totalmente pretas Tá, isso daqui é bem esquisito Mas outra coisa que eu tô percebendo É que a grama também tá um pouco mais escura Vocês também tão notando isso? Uou, uou, uou Calma aí Tá surgindo mobs Calma, se liga só Aqui tem creeper Esqueletos Calma, se eu jogar esse esqueleto Aqui pra fora Ele pega fogo Ué, como assim? Tipo, tá totalmente de dia E como que mobs Estão aparecendo Isso não faz sentido nenhum Olha só Tá aparecendo um zumbi Morrendo toda hora Ah, tá Esse mundo Realmente tá muito bizarro Tá, mas como eu falei A grama Ela tá bem mais escura Dá pra notar isso Tá, dá pra reparar Que a cana de açúcar também Ah, e até mesmo As folhas Como se o fato Da gente mexer Dentro do Minecraft Fizesse tudo Tá escurecendo Mano, isso é muito Bizarro Uou, uou Calma aí Só tá apagado aí Por que a zumbinha? Gente, juro pra vocês O sol Ele é totalmente Brilhante Bonito E agora parece Que ele é metade sol Metade lua Uma coisa muito bizarra Que que é isso? Tá, mas tem mais coisas Pra gente estar observando Bom, lembra daqueles mobs parados Que eu tinha visto Que são as ovelhas E bom, elas estão fazendo Muito mais barulho Bom, elas continuam paradas E bugadas aqui nesse canto Mas pelo que eu tô percebendo Não é só aquelas ovelhas Mas e sim Essa vaca aqui também Ela literalmente Tá parada aqui no meio E bom, dá pra gente notar Por exemplo Uma ovelha normal Que ela tá correndo De um lado pro outro Extremamente rápido Tá, essa vaca Também tá parada Tá, beleza Uou, calma aí Que? Cara, tem galinhas flutuando Gente, juro pra vocês É uma coisa Muito bizarra Que assim Tá me assustando Porque eu literalmente Não sei se tá de dia Ou de noite Tem mobs que estão Fixos aqui Parados Fora também Esse sol Extremamente assustador Bom, mas eu quero fazer Mais testes Eu quero dar uma olhada Na superfície Será que por aqui Mudou alguma coisa? Bom, obviamente Aqui é normal, né A gente tá encontrando mobs Só que Aparentemente Eles também estão parados Gente, olha só Os mobs estão parados Só girando De um lado pro outro Cara, isso é muito bizarro Se liga só Aqui tem um reaper Aqui tem outro Aqui embaixo tem um esqueleto Que também tá girando Como se os mobs Ficassem totalmente malucos Olha só Até o mesmo Enderman tá desse jeito O zumbi aqui embaixo E por que será Que isso acontece? Tá, será que a mesma coisa Acontece com mobs Que acabam spawnando por aqui? Ah, tá Aparentemente não As aranhas Pelo visto Estão totalmente normais Aqui Spawnando pela uma dungeon Tá, mas eu ainda quero dar uma olhada Pra ver lá por perto Uou, uou, uou Calma aí Mano, agora voltou Mano, como assim? Gente, agora literalmente Voltou aquela parte De piscar O sol tá pra gente perceber Que tá totalmente alterado ainda Mas sim Agora a gente consegue ver Que tá de dia E tá de noite Bom, eu vou tá colocando aqui O meu efeito Porque pelo visto tinha acabado Calma aí Que eu percebi uma coisa bem esquisita Vocês tão reparando Que não tá piscando mais? Isso porque eu tô perto Do bloco de comando Mas agora Se eu andar um pouco mais afastado Por exemplo Pra perto daquela vila Ó, se liga só Já ficou de noite E a partir do momento Que ficou de noite Simplesmente Vai começar a piscar E agora Quanto mais me aproximo Dos comandes bloques Vai ficando de dia Que é muito, muito bizarro Mano Como assim? Mas agora eu vou fazer um teste Que é simplesmente Quebrar todo esse sistema Eu quero ver Se o mundo vai se manter Desse jeito ou não Tá, a gente pode perceber Que ficou de noite Agora a gente desconecta Todos esses lados Então tá, beleza Vamos quebrar esse sistema Desse lado E também quebrar Desse outro Calma aí Tá meio esquisito Calma aí gente Vocês tão vendo isso? Cara, eu quebrei a redstone E agora tô com partículas voando Calma aí Deixa eu aumentar aqui Meu campo de visão Mano Que tipo de partículas São essas? O primeiro Se esclama de redstone Que eu quebrei Ele tá tipo Normal Mas Pera aí Uma coisa que eu não tô escutando É barulho Uou, 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 uou Calma aí Gente, vocês sabem muito bem Tinha mobs Que já estavam parados Só que agora Aparentemente O meu Minecraft travou E agora Todos os mobs Do Minecraft Estão frisados Estão tudo parados Ó, tem uma aranha Que surgiu aqui no meio Também tem ovelhas Vaca, porco As galinhas Que estavam Com aquela animação De voar Agora não estão mais E calma aí Tem até mesmo Uma ovelha rosa Ela já tava aqui antes Eu não vi Bom, pelo visto O meu Minecraft Travou por inteiro Mas pra gente fazer um teste Eu vou mandar qualquer mensagem Aqui no chat Se não sair Isso quer dizer Que o meu Minecraft Travou Então vamos lá 3, 2, 1 Ué, eu consigo mandar mensagem Então, eu juro pra vocês Galera Eu tô aqui no modo normal Eu não tô nem Aberto ao meu grupo Palana Nem nada do tipo Eu não tô em servidor Então o fato de tá funcionando É muito bizarro Será que eu tenho que quebrar O sistema de redstone O inteiro Tá Quebrar todas essas partes Esses blocos de comando E as últimas redstone Que estavam faltando Talvez assim resolva Alguma coisa Ou não Tá, eu acho que não Não resolveu os mobs Uou, voltou, voltou Cara Eu simplesmente não sei Meu Minecraft Simplesmente Ficou quebrado Aonde o sol Tá totalmente diferente E também a lua Cara Esse bug é muito bizarro Muito bizarro e assustador Quanto mais a gente olha Mais observa Coisas assustadoras E bizarras Vão aparecendo Bom, mas infelizmente Eu acabei corroendo Todo o meu mundo E claro Coisas estranhas Podem acontecer por aqui E eu não tô afim De jogar não Mas se você gostou desse vídeo Assiste esse outro Que tá aparecendo agora pra você Por algum motivo O YouTube tá recomendando Porque desse mundo Eu tô caindo fora